Então é só, se liga só Geral e tal Aê, olha só Nós ficamos na esquina até amanhecer Só no aguarde dos mandados voltar Marcando atividade pro meu mano vencer Cortando o 62, G3 AK Viu na boca Viu lá na caixa alta Saiu de um chocote Bati de fratinho com o fute, G3 na mão Encontrei uma nozalinha um dia catrogão Um dia AR, dei buborei na ladeira Uma nova com seu meia dor de lume Nós ficamos em abandado E o que? E o fio da luba desta de Rolena Geral e o gala, Geral e o irmão Que vermelha o capacinho Nós tá na pista, os alemão não se atrevem Nós é o 12, 157 Fala que é nós, que é o IMSL Na rajada do bacalhau que tanta estremece Nós tá na pista, os alemão não se atrevem Nós é o 12, 157 Fala que é nós, na rajada do bacalhau Namorão Olha eu vou te dar um papo Hoje ninguém me segura Tá o Lala, tá o fiel O Danilo, tá o Juca Filho e pinta do meu lado Escuta o que eu vou falar Se o blindado botar a cara Agora vai Se o blindado botar a cara Se o blindado botar a cara O bacalhau mandou avisar Que o nosso bode já tá pesadão Bala na blaze, bala no gol É no civil? O bacalhau já mandou avisar Que o nosso bode já tá pesadão Bala na blaze, bala no gol Mas sem neurose eu dou-lhe um papo Eu canto não perca a linha Conexão criminosa Chato, badi, mesquita Se você não tá ligado Nosso bode é pesadão Não nos esquece Jorge Turco Que tá aqui no Chapadão Se você não tá ligado Nós fica a noite inteira É o bode do bacalhau É o bode do marreta